Música Elas tão perdendo a linha, elas tão doidona, doidona Eletrofunk 062, DJ Nicolas Alves O brabo tá online Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Na festinha do Luan, na sua constituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Então pode vir amor, que não está na condição Então vem pra capiranha, vem piranha, vem piranha Vem pra capiranha, vem piranha, vem piranha O chefe tá te chamando, o táxi vai te buscar O bonde tá te aguardando, quando os fãs chegam aqui Tu vai ser minha atração Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Na festinha do Luan, na sua constituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Então pode vir amor, que não está na condição Elas tão perdendo a linha Elas tão doidona Eletrofunk 062 DJ Nicolas Alves O brabo tá online Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Na festinha do Luan, na sua constituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Então pode vir amor, que não está na condição Então vem pra cá piranha Vem piranha, vem piranha Vem pra cá, vem pra cá piranha Vem piranha, vem piranha O chefe tá te chamando, o táxi vai te buscar O bonde tá te aguardando Quando os fãs chegam aqui Tu vai ser minha atração Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Na festinha do Luan, na sua constituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a ponta do sol Vai desce de pena aberta, vai bater a ponta do sol Então pode vir amor, que não está na condição